Rádio Web Região Oeste de Santa Maria está nesse momento na BR-287. Essa sinaleira aqui está incomodando muito a população, porque ela está desligada já faz muito tempo. O DENIT desligou. A gente entrou em contato com os vereadores, aí passaram para nós que esse problema de sinaleira aqui é do consórcio da travessia urbana. Aí o DENIT está cobrando o consórcio da travessia urbana para resolver esse problema. E aí, o que chegou para nós, que semana passada eles iam dar uma olhada aqui para fazer alguma coisa aqui para resolver esse problema. Ela está desligada faz muito tempo e está dando transtorno. Vocês percebem o movimento que dá aqui? Chega final de tarde, é terrível o movimento. Como ela está desligada, ela está atrapalhando o movimento. Ou liguem ela para funcionar, ou desliguem e tirem ela. Mas a informação que chegou para mim é que eles vão ter que levantar os fios, porque os caminhões arrebentaram outra vez. E a informação que chega para nós é que eles vão resolver mais ou menos nos próximos 10 dias. A Rádio Web Região Oeste Santa Maria está registrando para vocês a situação que é um transtorno para a comunidade do Parque Pinheiro e da Prado. O que precisa atravessar aqui é um caos para atravessar. Não consegue atravessar. Sem falar que está atrapalhando os carros, porque os carros estão meio atrapalhados com ela desligada. Então pedimos aí à Prefeitura resolver essa situação. Pedimos ao DENIT que resolva a situação. Pedimos à Travessia Urbana que resolva a situação. Rádio Web Região Oeste Santa Maria trazendo informações para vocês a qualquer hora, em qualquer lugar.